Olá, olha só, um raríssimo saxofone soprano Ida Maria Grassi, instrumento italiano lá dos anos 70, ou seja, já tem os seus 50 anos, estamos em 2020, modelo concertino que eu fiz uma revisão parcial. Eu vou tocar um pouquinho e em seguida eu falo sobre o saxofone. Como vocês viram, ele tem uma sonoridade muito bacana. Eu me agradei muito com o som desses saxofones italianos. Diria até que os Ida Maria Grassi são muito parecidos na sonoridade com os Borgani, contemporâneos deles, ali dos anos 60, 70 também, que tem essa construção manufaturada, com um mecanismo um pouco mais simples. Aliás, este modelo concertino, ele não tem o Lá sustenido aqui. Veja aqui, na mão esquerda nós temos o Sol, o Lá, embaixo do Lá teria uma outra chave, aquela com a madre pérola pequenina, chamada Lá sustenido. E depois o Si e o Dó, este aqui não tem. O mecanismo, então, na mão esquerda é até mais leve e ele não tem esta chave. Para repertórios até o nível médio, especialmente para quem toca em igrejas e precisa de um saxofone equilibrado, fácil de tocar, afinadinho, com timbre mais nobre e não vai fazer uso de uma técnica mais robusta, este saxofone, nossa, se encaixa perfeitamente. Eu fiz uma revisão parcial porque ele havia sido revisado por completo recentemente. Contudo, eu sempre procuro colocar nos saxofones, principalmente os mais antigos, alguns ajustes mais criteriosos, pertinentes à sua construção, de modo que eles funcionem perfeitamente. Tais como a abertura das chaves mais adequada ao tipo de sapatilha que foi colocado, as tensões nas molas, as aberturas não só das chaves em relação às sapatilhas, mas também na ergonomia das palmiques, aqui do Dó, do Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. A abertura do sol sustenido é muito importante no ajuste do saxofone soprano para que não fique apagado e tudo mais. Enfim, é um trabalho bem dedicado que eu já me empenho há muito tempo para fazer com que os saxofones toquem perfeitamente. Eu vou tocar mais um pouquinho para vocês sentirem o som. Eu adorei esse saxofone. É isso aí, saxofone soprano Ida Maria Grassi, um instrumento lá dos anos 70, ou seja, estamos em 2020, ele tem aproximadamente seus 50 anos, tocando perfeitamente, super conservado, já um jovem senhor. Por favor, assine e acompanhe os meus trabalhos aqui pelo YouTube, pelo Facebook e em especial no Instagram. Até a próxima!